E a Justiça Panameia sentenciou hoje o ex-presidente Ricardo Martinelli a quase 11 anos de prisão dentro de uma investigação por lavagem de dinheiro durante seu mandato. O político garante que tudo não passa de uma perseguição política para impedi-lo de se candidatar nas eleições presidenciais de 2024. O ex-presidente também foi condenado a pagar uma multa de 19 milhões de dólares, mais de 90 milhões de reais, por lavagem de dinheiro durante o mandato entre 2009 e 2014. O Ministério Público havia pedido a pena máxima de 12 anos de prisão, que poderia ser estendida para 18, pela compra em 2010, com dinheiro do Estado, da maior parte das ações da editora Panamá América. Segundo a acusação, a compra foi feita por meio de um complexo esquema de empresas onde várias delas depositaram um total de quase 44 milhões de dólares. dinheiro que veio de pagamento de comissões sobre obras de infraestrutura durante o governo Martinelli. O político de 71 anos vai a julgamento em agosto por outro caso, envolvendo pagamento de propina pela construtora brasileira Odebrecht. O ex-presidente garante que tudo não passa de uma perseguição política para impedi-lo de se candidatar nas eleições presidenciais de 2024. Martinelli, que foi preso preventivamente por dois anos no Panamá, após ser extraditado em 2018 dos Estados Unidos, em 2021 em um julgamento por suposta espionagem a opositores. Ele e familiares estão atualmente impedidos de entrar em território americano, acusados de terem participado de atos significativos de corrupção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.